E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vim aqui para a nossa aula hoje, né? De língua portuguesa, claro. Tá bom? Estão preparados? Então, organizem o material aí de vocês e vamos começar. Então, vamos começar nossa aula, pessoal? Vamos lá. Olha só, pessoal, no livro de português, páginas 66 e 67, nós temos um texto que tem como título Quanto Você Vale, tá? Se por acaso vocês não estiverem conseguindo acompanhar aí, não tem problema. Peguem o livro de vocês, que realmente vocês vão precisar aí e deixem aí que vocês acompanhem pelo livro, tá bom? Vou fazer essa leitura junto com vocês. Essa leitura tem uma lição no final que eu quero que vocês percebam bastante isso, tá? Observem. E, pessoal, ler é muito importante. Você não precisa e não deve ler apenas o que está no livro. Você tem que ler de tudo um pouco, né? Então, leiam livros relacionados à idade de vocês, enfim. Então, vamos lá. Quanto Você Vale. Terminar, talvez... O menino se desanimou. Depois de um tempo, o velho completou. Nós podemos fazer um acordo. Primeiro você me ajuda a resolver o meu problema. Depois eu o ajudo a resolver o seu. O que acha? Vamos? O velho, então, tirou do pulso esquerdo um relógio muito antigo, herança de seu pai, e disse Você precisa ir ao mercado para tentar vender esse relógio. Preciso pagar uma dívida. Tente conseguir o melhor preço possível. Mas cuidado, não o venda por menos de cem reais. Assim que vendê-lo, volte para casa. Traga o dinheiro o mais rápido que puder. O menino pegou o relógio e foi correndo para o mercado, onde o ofereceu a vários comerciantes. Todos eles avaliavam aquela máquina antiga, mostrando-se interessados, mas desistiam da compra quando o pequeno vendedor lhes dizia quanto custava. Cem reais? Perguntou um deles. É um absurdo. Disse outro. Não vale a metade. Pago vinte reais. Gritou um taxista, que até então se mantinha calado. Mas que isso não vale. Atento à ordem do avô de não aceitar menos que cem reais. O menino recusou a oferta. Muitas horas depois, desanimado com o fracasso, ele retornou. Ao encontrar o avô, explicou o que aconteceu. Lamento, vovô, mas é impossível vender este relógio por cem reais. O máximo que ofereceram foi vinte. É muito velho, está caro. Então, meu filho, precisamos saber quanto ele vale realmente. Façamos assim. Vá agora até o relogioeiro e peça para ele avaliá-lo. Pergunte quanto ele lhe pagaria, mas não importa o quanto ele ofereça, não venda. Volte para casa com o meu relógio. Então, o menino foi até o relogioeiro e lhe deu o relógio para avaliar. O experiente relogioeiro examinou com uma lupa, pesou, analisou seu pequeno maquinário e, depois de alguns minutos, falou desanimado. É um relógio muito bom, mas fale para seu avô que hoje não posso pagar mais que mil e duzentos reais. O menino se espantou. Mil e duzentos reais? Bem, eu sei que mil e duzentos é pouco para um relógio como esse, mas é o que posso pagar. O menino voltou para casa radiante. Quando encontrou o avô, não se conteve. Ele ofereceu mil e duzentos, vovô. Vamos vendê-lo. Que bom, disse o velho. Agora podemos resolver o seu problema. Como? Está vendo esse relógio? Você como ele. Um exemplar muito valioso. Que só pode ser avaliado por um expert. Não é qualquer um que pode descobrir o seu verdadeiro valor. E colocando o velho relógio no pulso, o completou. De hoje em diante, não ande mais pelos mercados da vida, pretendendo que pessoas inexperientes o valorizem. Essa história, pessoal, de um autor desconhecido. E aí eu queria que vocês pensassem, refletissem um pouquinho aí, respondessem, né? Qual foi a sua compreensão sobre o texto? Você achou a linguagem do texto fácil, acessível a você? Qual a lição que podemos tirar dessa leitura? E aí, essas respostas vão ser dadas agora? Não. Tem uma lição aí que é bem clara, eu acho, no texto, né? Vocês vão fazer a interpretação textual das páginas 68 e 69 do livro de português. E na próxima aula, na nossa próxima aula de correção, né? Nós iremos corrigir essas páginas, ok? E quero que vocês reflitam sobre esse assunto, tudo bem? Então, vamos continuar? Antes da gente começar o nosso assunto da aula de hoje, eu quero fazer uma revisão da aula anterior, tudo bem? Então, vamos lá. Nós falamos sobre os tipos de frases, certo? Elas podem ser declarativas, exclamativas, interrogativas, imperativas ou optativas. E eu coloquei um desafio aí pra você, ó. Você consegue elaborar uma frase de cada tipo em seu caderno? Bem, eu coloquei como uma pergunta, mas eu tenho certeza que vocês conseguem. Então, vamos lá. Para aí um pouquinho, elabora as frases, uma de cada, e deixa aí que em breve a gente vai corrigir, tá bom? Bem, para ajudar vocês, eu coloquei aqui alguns, né, algumas... Então, para auxiliar, eu coloquei algumas explicações aí. As frases declarativas, elas carregam informações, elas têm uso do ponto final e elas podem ser afirmativas ou negativas, ok? As frases exclamativas, elas expressam emoções e a gente usa o ponto de exclamação, como o nome já diz. Nas interrogativas, se elas forem interrogativas diretas, a gente vai usar o ponto de interrogação. Não estou dando exemplos aqui, porque vocês já têm exemplos no livro e também eu quero que vocês elaborem a de vocês, tá bom? As frases imperativas são aquelas que expressam ordens, geralmente também com ponto de exclamação para dar ênfase na hora da gente falar, certo? As optativas, nós temos aí, expressando desejos, tá bom? Então, vamos lá. Interjeição e onomatopeia também foi assunto da nossa última aula. Interjeição é a palavra invariável que exprime emoções, sentimentos, estados de espírito ou que procura agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento. O onomatopeia ocorre quando se tentam reproduzir na forma de palavras os sonhos da realidade. Agora sim, nós temos exemplos, vê se dá para vocês olharem aí, tá? Eu gostaria que vocês se identificassem, a gente também vai falar na nossa aula de correção, vou colocar novamente essa tela e vou falar com vocês. Bem, no primeiro quadro aí, nós temos a pessoa se tremendo ali de frio, o som que faz. Embaixo, uma pessoa que está com muita raiva. Na outra, a pessoa comendo, né? No último também, a pessoa comendo. Depois, ali no terceiro, a pessoa com frio, né? A pessoa ali chorando, né? E é isso. Eu quero que vocês identifiquem. Esses sonhos aí, né? Eles são chamados de onomatopeia ou interjeições. E no quadrinho ao lado, nós temos animais e os sonhos que eles fazem. Isso é onomatopeia ou interjeição? Embaixo, ali no chico bento, ele está ali, né? Talvez fazendo um exercício difícil, não sei. E ele faz ali um ui ali. Isso é considerado interjeição ou onomatopeia? E aí, nós temos o Calvin numa tirinha, num trechinho ali da tirinha, falando. Eu não quero tomar banho, eu odeio tomar banho. E ele sai gritando. Ah! Isso é uma interjeição ou onomatopeia? E aí, a mãe do Calvin aí, né? Provavelmente, ó, você parece com frio, Calvin. A lareira está acesa, por que não vai se aquecer? E ele fala, oba! Isso é interjeição ou onomatopeia? Então, em breve, iremos corrigir. Tá bom? Treine bastante isso aí. Vamos lá. A aula de hoje, referente às páginas 82 e 83. Vamos falar sobre frase, oração e perito, ok? Simplificando aí, nós temos a ideia de frase, que ela precisa ter sentido completo. Já falamos sobre isso, tá? As frases aí, uma palavra pode ser uma frase, se trouxer significado. Então, eu viajei nas últimas férias, você entendeu o sentido, entendeu o recado, isso é uma frase. Mas no exemplo 2, que eu falo, a atenção também é uma frase, porque você compreende que tem que prestar atenção. Oração precisa ter verbo. No exemplo 1, nós temos, eu estudei hoje. No exemplo 2, eu estudei e joguei hoje. Então, pessoal, no primeiro exemplo, nós temos uma oração, porque temos um verbo. No segundo exemplo, nós temos duas orações, porque temos dois verbos. Período é formado por uma ou mais orações, então o período, ele depende da oração. Ele é dividido em período simples ou período composto. Se houver apenas uma oração, ou seja, um verbo, é um período simples. Exemplo, fui ao teatro com meus pais. Se houver duas ou mais orações, ou seja, dois verbos ou mais, é um período composto. Fui ao shopping e comprei um sapato lindo. Então, eu destaquei aí os verbos. Tudo bem? Bem, as atividades de fixação estão nas páginas 84 e 87, sobre o assunto que nós vimos agora. E é isso, pessoal. Bons estudos. Até a próxima aula.